Oi gente, tudo bem? Eu vim gravar aqui pra vocês mais uma encomenda de 15 panos de prato, né? E não vai ter edição nesse vídeo, vocês vão escutar barulho e não vai ter jeito, viu? Por quê? Porque eu tô com pressa, gente. Eu esqueci de gravar essa encomenda pra mostrar pra vocês. Essa encomenda aqui, ela tá indo embora hoje, tá indo embora hoje. Então, vocês vão escutar barulho de carro, de moto, de cachorro, enfim. Então, não reparem não, tá? Então, vamos aqui, ó. Deixa eu começar aqui novamente, colocando os panos pra cá. Essa boneca aqui, gente, é um risco que eu achei na internet, é da Virgínia Castelo, tá? Da Virgínia Castelo, é uma boneca muito linda, com os moranguinhos. Até se vocês quiserem que eu depois eu ensino pra vocês aí no canal, vocês deixem aí nos comentários que eu ensino pra vocês, tá bom? É um risco que eu vi lá, achei muito lindo, eu peguei. Então, é da Virgínia Castelo, tá bom? Esse risco aqui. Esse aqui é a menininha de moranguinho, esse aqui não sei de quem é o risco, tá? Esse aqui eu copiei lá, não lembro o nome da pessoa. Pronto, eu não vou ficar falando o nome de quem fez o risco, tá, gente? Vou mostrar só os panos de prato, porque realmente tem risco que eu não lembro. Quem lembrar aqui, eu falo, tá bom? Um casalzinho de noivinha. Esse aqui eu não lembro se eu ensinei no canal, gente, eu não lembro não. Eu acho que não, esse aqui não. Essa boneca aqui, ó, vai ser da minha apostila, tá? A bonequinha da minha apostila nova. Essa daqui também é a boneca da minha apostila nova, tá? Essa boneca aqui também é da internet, tá? Uma boneca da internet. Aqui ela vai sair, ela tá de bumbum de fora, ó. Aqui vai aquela sainha pequenininha que usa nas bailarinas, que eu já ensinei no canal, ó, sainhas pequenas. Então, tá aí, tá? A maioria desses riscos aqui, gente, eu não vou tá postando lá na minha página, porque são encomendas. Então, o que eu vou pintando no canal, eu vou postar pra vocês, tá bom? E os riscos da minha apostila são da minha apostila, eu não vou postar, tá bom? Mas, são riscos que vocês encontram também na internet. É só vocês irem lá no site do Pinterest, muitas vezes vocês vão encontrar, tá? Essa menininha de maçã. Tem essa daqui também, tudo diferente, se vocês quiserem, depois eu ensino pra vocês aí também. Eu vou vendo se eu acho o nome de quem fez os riscos, né? De quem montou alguns riscos aqui, e aí eu falo pra vocês. Isso aqui é uma adaptação minha, que eu ensinei numa live, que eu fiz aí, tem a live dessa menina. Tem essa menina de cupcake aqui, também, que é muito linda, que falam pra mim, Cris, ensina, vamos ver depois, tá? Ó, essa mocinha aqui das tulipinhas, também. Olha quanta menina, né? Que dá pra ensinar. Essa daqui também é um risco da internet, ó. Muito legal, né? Essas com as frutinhas, assim, né? Ah, gente, eu não lembro de quem é, de todo mundo os riscos, viu? São milhares de riscos, eu não vou lembrar. Centenas e centenas, aí tem mais de mil riscos, gente, de bonecas, né? Eu não vou lembrar de todo mundo, tá? Então, ó, tem essa que eu já ensino, acho que essa daqui eu já ensinei no canal, já tem um canal aí, me parece, viu? Gente, eu não tô lembrando mais o tanto de boneca que eu já pintei, não tô lembrando, não. Essa daqui é tida como a boneca perua. Essa daqui é da postila da Mônica Miriam, a Mônica que faleceu, né? Eu comprei a postila dela, é da postila dela, olha que bonita, pufada, ó. E essa menina aqui das tulipas também. Essa daqui eu acho que não lembro se acho que fui eu que adaptei, gente. Se não me engano, eu fiz essa adaptação, não lembro, gente. Também não lembro das bonecas mais que eu adaptei, algumas eu lembro, outras não. Pra vocês verem o tanto de boneca que tem, né? São centenas de bonecas, como eu falei. Vou dar mais uma passadinha aqui, gente. E a minha postila, tô montando bem devagarzinho, viu? Devido às encomendas, eu não tô tendo tempo, gente, de tá montando assim tão rápido, tá? Então, vocês aguentam um pouquinho aí, se não ficar pronta agora pra esse ano, fica agora pra janeiro, vou tentar, mas eu vou ver se agora, pro mês de dezembro, eu consigo estar montando essas bonecas todas, né? As 25 bonecas. Então, tem algumas já que estão prontas, né? Essa daqui eu já ensinei no canal também, tem uma bonequinha, uma adaptação minha com esse chapéu, tá? Essa daqui é da internet, que eu achei lá no Pinterest, né? E algumas bonecas eu adaptei, outras são de apostilas, outras eu achei lá no Pinterest, lá tem bastante bonequinha de risco, viu, gente? Celular é novo, gente, não repara não se meu dedo cair na frente. Tem dois microfones aqui nesse celular, gente, eu tenho que ficar muito atenta pra mim tampar o microfone aqui, né? Também tá falando com vocês. E acabo que colocando o dedo na frente. Essa daqui é da minha postila, tá? Da minha postila. essa daqui também, tá? Ó, e vai ter casal lá na minha postila também, viu? Um casal assim, bem bonitinho. Ó, um moranguinho e um moranguinho. Eu achei muito bonita essa daqui. Tá bom, gente? Então, é isso, ó. Mais uma encomenda pra vocês estarem vendo. Eu tô correndo, gente, porque essa encomenda, ela vai embora hoje. Tem que tá no correio hoje. Eu vou colocar essa e mais uma outra, né? Então, eu tô numa pressa muito grande. Por isso que eu falei, deixa eu filmar rapidinho aqui. Eu falei, né? Se for um pano de prato, eu mostro pra vocês. Dois, três, quantos forem, eu mostro, tá? E eu vou ter pronta entrega de todo, de a maioria desses panos aqui, eu vou tá pintando e deixando pronta entrega, tanto com crochê, quanto sem crochê. Quem quiser pronta entrega aí, vai falando aí pra mim, deixa aí nos comentários. Vai falando, Cris, eu queria pano de prato com crochê. Cris, eu quero pano de prato sem crochê, só pra mim ter uma base de quantos panos eu devo fazer por dia, quantos vestidinhos, sainha de crochê que eu vou mandar fazer. Provavelmente, eu vou mandar fazer dois de cada cor, né? Vamos supor, dois azul, dois cor de rosa. E assim, eu vou pintando as menininhas, porque qualquer cor sai bem, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa encomenda desse videozinho rápido aqui. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilhe os vídeos. E, ó, eu vou ensinar uma menininha nova, uma menininha aí no canal, bem bonitinha, tá? Que eu vou falar o nome, acho que é da Sandra Nara, o risco. Vou ver depois, mas parece que é uma menina muito linda, gente, que eu achei. Ela tá sentadinha, só que eu vou fazer ela pra sainha, pra vocês adaptarem ela com sainha, mas é um risco da Sandra Nara, achei muito bonito. O risco dela, que eu achei lá no Pinterest, e eu nunca pintei. Vou pintar aí com vocês no canal, tá bom, gente? Então, é isso. Se inscreve aí, deixa o seu joinha, compartilha os vídeos e fala aí pra mim, gente, o que vocês estão achando das menininhas, do canal, das nossas conversas, das nossas lives e das entrevistas. vai vir muito mais, gente, muito mais. Aguardem, aguardem. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!